Olá, eu sou a Arielle Venezian, sou arquiteta e hoje vou analisar o apartamento do Guto Requina. Meu Deus, que lindo! Olá, eu sou o Guto, essa é a Amália e esse é o nosso lar. Bem-vindos! Nossa, que lindo! Eu estava procurando um apartamento, eu e meu marido, que tivesse varanda. Isso era assim, a gente só queria visitar imóveis que tinham varanda. E claro, adoro arquitetura, queria que fosse um edifício com algum valor arquitetônico. Quando a gente veio visitar esse apartamento, a gente foi louco, porque tem uma planta super quadrada, né? Além de ser um edifício histórico, né? Isso é importante, né? Olha essa iluminação entrando no espaço, que lindo! Esse tanto de janela. Eu adoro varanda também. Eu amei esses painéis nas janelas, esses painéis deslizantes. Fica bem versátil, né? Dá pra fechar tudo e ficar escuro, dá pra abrir tudo também. E na verdade, a iluminação, ela passa de qualquer jeito, mas se tiver fechado, ela vai filtrar essa luz, né? Com esses furinhos. Esses painéis é da fachada do prédio, mas super combinou com o interior desse apartamento. Olha, combina com essas cadeiras, com os vasos. Lindo! Lindo demais! A gente ficou doido e a gente viu esse janelão. A gente falou, quer saber de uma coisa? Não tem varanda? Então, vamos transformar esse apartamento numa grande varanda. Genial! E banheiro, meu Deus! Já imaginou você chegar de um dia muito estressante, entrar nessa banheira, e com essas plantas em volta, geralmente a gente vê esses banheiros mais fechados, com aquela iluminação natural mais restrita. E aí tem um janelão, pelo jeito, né? Que entra bastante luz natural, pra economizar na conta de energia. E essas plantinhas ao redor, planta faz bem pra gente. E aí ter isso até no banheiro, eu achei incrível. Já traz uma calmaria, né? Eu já vi ali também um toalheiro elétrico, pra deixar a toalha quentinha. Eu adoro! Então, imagina, você tá ali e sai do banho quentinho ali, dessa banheira, e já pega a toalha quentinha também. Perfeito! E eu já consigo ver aqui uma pureza nos materiais, essa questão do menos é mais. Ele não usou até agora nesse banheiro um revestimento muito sofisticado e diferente. Tá bem simples, né? O máximo ali foi esse revestimento tipo granelite na parede, e o destaque tá realmente nas plantas. O que conversa muito com o restante ali da sala, né? Que a gente viu um pouquinho. Vamos, espero que ele mostre mais, né? Gente, não! Olha isso aqui! Eu tô sem palavras, na verdade. Olha a sensibilidade nessa arquitetura. Igual eu falei de ter a simplicidade dos materiais, ele não colocou fogo, deixou a laje ali com o concreto mesmo, aparente. Então, dá pra ver que ele usou a pureza dos materiais. Então, a gente tem a madeira, a gente tem o concreto aparente, a gente tem a luz natural. E as plantas, né? O destaque nesse apartamento é as plantas, tanto que chama apartamento varanda. E no mobiliário, até, pra você ver assim como ele tentou trazer, deixar o mais simples também, a gente nem tem televisão. Ah, vocês tão vendo ali? Aquela parede branca, que eu acho que é a sala de TV, né? Não sei, não sei se teria algum outro cômodo, mas eu deduziria que é ali. Ah, eu consigo ver aqui, ó, um reto projetor aqui, pra gente não ter aquele volume preto da TV, né? Fez diferença também. Olha como deixou mais limpo aquela parede, tudo branco. Incrível! Vamos ver mais. A estratégia foi quebrar todas as paredes, né? Pra aumentar a área dos quartos. Ótima estratégia. Os quartos que viraram só dois agora, mas tem essas paredes que deslizam, né? Então, são paredes acústicas, de vidro, né? Então, eu puxo essas mega estruturas da Unibox e desço os rolós de blackout da Arthur Decorne. Então, a ideia é, ou com comando de voz, ou puxando, poder sempre transformar esse apartamento. Perfeito! Eu adoro essas soluções de poder transformar o espaço. Adoro essa coisa dinâmica, porque vai atender diversas situações do dia a dia. Então, se eu quero um espaço todo aberto, eu abro todas essas portas e deixo o quarto, a sala, o escritório, tudo aberto. Vai trazer essa amplitude. O apartamento, ele parece ser muito maior do que ele realmente deve ser. Então, esse visual tudo integrado, eu sou apaixonada. Com certeza, quando eu construir minha casa, eu vou fazer assim. Tento sempre colocar essas soluções nos meus projetos também, de ter um espaço multifuncional, muito prático. Então, ali, igual ele falou, se eu quiser fechar, as portas, eles são acústicas. Então, o som não vai passar de um ambiente para o outro se estiver fechado. Eu achei diferente, ali, usar as portas de vidro, porque a gente pensa, privacidade, né? Como que eu vou pôr uma porta de vidro no quarto? Aí, ele trouxe essas cortinas, que vai trazer essa privacidade. Então, olha o tanto de cenário que ele tem no mesmo espaço. Ele tem o espaço todo integrado, o apartamento todo integrado. Ele tem o apartamento todo integrado visualmente, mas sem a passagem de som, que seria com as portas fechadas. Pode fechar só o quarto e deixar esse outro espaço, que é o escritório, né? Pelo que eu entendi, aberto. Ou ele pode fechar os dois espaços. Ele pode fechar tudo e fechar com as cortinas também e ficar tudo separado. Milhares de situações aqui que a gente tem, né? É incrível. Então, eu posso deixar o quarto maior, menor. Posso usar o escritório como uma área social. Posso isolar o escritório. Esse escritório, além disso, vira um terceiro quarto. Perfeito. No início do vídeo, ele falou que transformou esse apartamento em um apartamento de dois quartos. Eram três quartos, ele transforma pra dois, né? Mas, na verdade, não. Ele tem três quartos, se ele quiser. Isso é muito... Pra mim, é uma solução muito boa. Eu acredito que seja só ele e o marido dele, que mora aí. Aí, pra quê ter três quartos ali, né? O quarto deles e mais dois de hóspede, que seria, na verdade. Mas... Poderia ser um quarto dele, o de hóspede e um escritório. Mas, olha essa situação. Ele transformou... Ele aumentou a área social toda, mas ele tem um escritório, né? Que pode ser todo aberto. Quando ele quiser a privacidade, ele fecha. Enfim. Quando ele quiser transformar esse escritório. Eu não tô trabalhando. Quero relaxar. Transforma numa outra sala. Ou então, transforma em outro quarto, se vier mais visitas, né? Adoro essa coisa mais dinâmica. E eu adoro esses móveis também, que eles mudam de jeito. Ali, ó. Dá pra ver que ele muda, mexe nessa luminária, mexe na posição da mesa facilmente. Então, esses móveis que mudam o jeito, assim, e atendem a diversas situações do dia a dia. É incrível. Com a cama que se abre, eu giro aquela mesa. Esse é o Heart Wall. Esse é um protótipo. Um projeto que eu gosto muito, né? Um limite entre arte e design. Então, ele é todo feito por algoritmos. Cortado numa CNC, que é o que acontece com os outros móveis aqui. Mas, esse tem algo especial. Aqui tem um sensor que coleta batimentos cardíacos. E tem sete buraquinhos. Em cada um desses buracos, tá batendo um batimento de uma pessoa que eu amo. Então, com a minha avó, você tem... Ah, não. Meu Deus. Gente, essa é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E como que faz pra eu ter um desse também? Gente. Ele conseguiu materializar sentimentos, né? Uma coisa que é muito importante pra ele. Eu não tenho palavras pra descrever isso, na verdade. É simplesmente a coisa mais incrível que eu já vi. Em questão de escultura, de arte. É perfeito. Não tem palavras. Ah, chega a ser emocionante, né? E essa sensibilidade dele de trazer... Essa coisa de estar a casa, ter a sua identidade. Ter coisas que lembram alguém. Que lembram alguma viagem. Que lembram o que você ama. Olha, não é só uma obra de arte, né? Ele podia ir ali numa galeria, comprar uma arte que ele achou bonita e colocar aí. Mas não ia ter o mesmo significado, né? Incrível. Eu segurei o dedo dela e gravei o batimento cardíaco dela. Da minha mãe, da minha sogra, do meu marido e assim por diante. Então é uma peça que ela é só isso. Que lindo. Eu tô sentado ali, olho pra ela e lembro com carinho, né? Dessas pessoas que ocupam minha vida, que ocupam... Eu vou usar essa imagem pra comentar um pouquinho desse painel. É um painel, é um ponto de destaque no apartamento, eu achei. E ele remete muito bem ao painel lá da fachada. Aqueles painéis deslizantes. Ele trouxe isso também pra dentro do apartamento de uma forma muito boa, muito interessante. E ele repetiu esse elemento em outros locais, né? A gente viu ali naquele escritório, que tem também na parede lateral, né? Aquele escritório que vira sala, que vira quarto. Logo ali perto do sofá tem um painel também como esse. Então a gente consegue, através desse recurso de repetir elementos, integrar visualmente os diversos ambientes. Não fica aquela coisa de cada ambiente parecer de um jeito. Aqui a gente já tem tudo integrado visualmente, né? Então realmente um ambiente tem que combinar com o outro. Esse foi um elemento marcante nesse apartamento. Eu achei, além das plantinhas e além, é claro, dessa escultura, né? Que é o mais marcante pra mim até agora. Quando a gente sabe o que é, né? Descobre o significado disso. Bom, minha casa. Bom, aqui na mesa de jantar eu não consegui escolher uma cadeira só, né? Acho que a cadeira é um objeto de desejo, do design da arquitetura. É interessante porque eu geralmente tenho dificuldade de escolher as cadeiras também. Eu gosto muito de vários modelos. E é um item que quando eu tô fazendo um projeto também tenho dificuldade. Eu achei muito legal isso dele misturar um modelo com o outro. E são bem diferentes entre si, né? Fica parecendo até uma galeria de arte ali, né? Ele pegou designs de cadeira e expôs na casa dele. Então eu fiz uma mistura. Ah, que lindo! E a tecnologia é algo fundamental no meu trabalho, né? Eu sou um curioso, eu sou um pesquisador sobre o potencial que as tecnologias têm, né? No impacto do design, no impacto do morar, do trabalhar. Então, obviamente, aqui também foi uma série de testes dessa tecnologia, né? Então... Nossa, olha isso aqui. Olha essa imagem. Olha o projetor aqui, né? Que substituiu a televisão pra ele. A gente consegue, de um canto aqui da casa, ver a tela no quarto. Fica todo mundo ali junto. Eu adoro isso. Não ter essa segregação. Você imagina, olhando essa imagem aqui. Se tivesse, se tudo fosse separado por paredes, esse apartamento não ia parecer ser tão grande assim. Imagina aqui essa parede separando a sala do escritório, separando ali o quarto, ia parecer ser muito menor, né? Essa amplitude, essa integração melhorou até a iluminação também. Olha o tanto de janela que a gente tem no mesmo espaço, porque acabou saindo tudo um espaço só, né? A casa é completamente automatizada. Todas as luminárias, caixas de som, telas, todo o sistema de áudio e vídeo, de segurança. Tá tudo conectado. Olha esses detalhes minuciosos do painel de madeira incrível. E entra naquela questão de trazer os elementos que remetem mais à natureza, né? Então, um painel de madeira no ponto principal ali da casa é muito lindo. Aí, junto com essas plantas, com o concreto, nossa, tá trazendo tanta leveza e aconchego, né? A madeira, ela aquece, então é bem interessante isso. E ele está falando de tecnologia. É tão interessante a gente utilizar a tecnologia ao nosso favor, pra gente gastar menos tempo com algumas coisas repetidas também, que fazem muito sentido. Pra facilitar a nossa vida mesmo. A gente tem tantos elementos aí, tantos itens que podem ajudar a gente nisso. E eu ainda acho que é pouco explorada essa questão da tecnologia nas nossas casas. Hoje, um item muito utilizado é a Alexa. Acho que quase todo mundo deve conhecer. Mas eu também vejo que muita gente nem explora o mínimo que ela tem. Fica mais ali de pedir música pra ela. Mas a gente pode conectar tanta coisa a ela pra facilitar o nosso dia a dia. E no caso dele ali, ele tem tudo automatizado. O som, climatização... Imagina, é ótimo. Com essa tecnologia trabalhando ali pra gente, a gente pode, por exemplo, não estar em casa e já pedir pra, quando a gente chegar em casa, já ter o ar-condicionado ligado, já estar tocando a musiquinha que a gente gosta. Isso tudo facilita pra gente já chegar em casa mais relaxado. Então imagina, você tá chegando até mais estressado, um dia você não... Você não tá num dia bom e aí você chegar em casa já ter aquela luzinha assim, ambiente... É ligada, já ter a musiquinha sua preferida tocando... Já estar num clima bom, questão de temperatura... De repente, você já pode até ligar a televisão, né? Já estar passando um videoclipe, alguma coisa que você gosta. Eu adoro também ter essas diversas possibilidades. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente o que você achou e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima.